Que anda livre! Paraquedismo, domingão de muito sol! Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra! E sempre mais alguém querendo chegar do avião a 200 por hora E dessa vez o cara veio de longe! Veio direto da China! E aí, Lee? Oi! Ok? Vai o quê? Vai? Oi! Coríntia! Já gostei de você! Tudo bem, Lee? Primeiro jump! 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 E aí 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 E aí